Música Gente, então, vou até tirar os óculos pra falar, olhando pra vocês assim, olha ao olho Mas, é porque todo mundo me pergunta se eu tô namorando, se eu não tô namorando E me arranja um namorado, e me manda uma foto com gente que não tem nada a ver E se já coloca a mão na minha cintura, eu já tô casando Gente, não tem nada a ver, eu tô namorando sim, mas é o meu trabalho Sabe, eu acho que questão pessoal, a gente deixa reservado pra gente, né A gente já divide tanta coisa, eu gosto sim de dividir com vocês as minhas conquistas profissionais Eu sei que vocês torcem por mim e querem me ver feliz Então, ó, tô feliz, ponto, tá E namorado, se bem que eu arrumei sim Um namorado é recente, ele é mais jovem, ele é louro, ele é lindo Vitório, filho da Adriana e Alisteu Ai gente, meu figura, uma figura, a gente se encantou aqui nessa viagem Eu disse pra ele que ele é meu amor de inverno, ele disse que vai casar comigo, vê se pode, uma figurinha Você tem irmão? Não, sua filha é a única E você? Eu... tenho, só que ele é bebezinho Ele é bebezinho? Ele chama Bernardo Que eu amo criança, não tive como não me apaixonar por Vitório Então pronto, pode soltar aí em todas as revistas Vitório, meu amor de inverno Bom, como vocês devem saber, eu tenho um contrato longo com a Rede Globo A gente renovou, graças a Deus Então depois da Lili, tô aproveitando agora esse tempinho pra descansar um pouquinho Mas já tô na vontade de vir uma próxima personagem aí Eu acho muito bacana esse envolvimento que a gente tem com o novo trabalho Esse abismo que a gente não sabe como vai ser a personagem Mas a gente vai se entregando de corpo e alma E quando acontece, como aconteceu com a Fatinha, como aconteceu com a Lili É muito bonito de ver como é bacana o meu trabalho chegar até vocês, tocar vocês Então eu espero sim o próximo desafio Sou movida a desafios E vamos ver, vamos ver Por enquanto eu tô aqui aproveitando as férias